Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata um pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora se não quiser que eu vá O rapaz coração duro com velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Pegue esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu palito sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Ô velhinho comovido Pra não ver o neto chorando Pegou o couro no meio Que pro netinho Que pro netinho foi dando Ô menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que o seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor levar O Senhor vai estar O Senhor vai ficar velho